Vamos trabalhar agora com U-loft, para isso vai em Shapes, selecione NERV Curves, vai em Point Curve, cria uma curva na visão top, na visão front, faça o mesmo, faça duas linhas perpendiculares uma a outra, clique com o botão direito para encerrar a sua criação, vai em Command Panel, Modify List, selecione NERV Tools, U-loft, cria superfícies em U, vamos na janela Perspective, vai em Command Panel, Modify List, em General, Attach esta curva a outra, agora, vá na Toolbar NERVs, selecione Create U-loft Surface, clique com o direito para encerrar a seleção, veja a superfície NERVs que foi criada com U-loft, mochaneá com US-loft, NOCHEIMENTORE E DEBRO NOTE Work challenge matte curvature é 70. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.